Belém é uma cidade de grande diversidade cultural e cheia de personagens característicos. Faz parte desse cenário uma figura muito comum no dia a dia da cidade, que muitas vezes passa despercebida, o carroceiro. Com o passar dos anos, esse tipo de mão de obra diminuiu, graças à urbanização. Mas Belém ainda conta hoje com cerca de 3 mil carroceiros, que sustentam as suas famílias com esse trabalho. Eles são responsáveis por boa parte do transporte de materiais de construção, móveis usados e entulhos nos bairros mais afastados do centro. Guamá, Terra Firme e Jurunas são os logradouros onde circulam a maioria desses trabalhadores. O grande problema é que a escolaridade dos carroceiros é muito baixa. Por isso, eles não têm consciência dos cuidados que devem ter com os animais de carga, que, em geral, sofrem com os maus tratos. Pensando na saúde e no bem-estar desses animais, a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, criou, há 10 anos, o Projeto Carroceiro. Agora, em 2013, o Projeto Carroceiro está fazendo 10 anos. E o objetivo principal do Projeto Carroceiro é a reabilitação clínica e cirúrgica dos animais que prestam serviço de atração no município de Belém. Professores e alunos da graduação e da pós-graduação trabalham no projeto. Os animais recebem tratamento gratuito e permanecem na universidade até a recuperação. Nós recebemos animais de duas origens. Primeiro, do próprio carroceiro. E até estimulamos isso, que o carroceiro traga seu animal quando houver necessidade. Aqui ele recebe todos os cuidados clínicos e até cirúrgicos. E quando ele traz o cavalo dele, o cavalo dele, normalmente, quando é reabilitado, é devolvido a ele, como forma até mesmo de incentivar que ele traga. Mas nós recebemos também animais oriundos de apreensão dos órgãos competentes. Nesse caso, a Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA e o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. A novidade do Projeto Carroceiro é a microchipagem. Esse procedimento monitora o cavalo após o tratamento. Com isso, se ocorrer maus tratos, é possível localizar o animal e o seu dono. A identificação eletrônica dos animais de tração é praticamente um processo indolor, como se fosse uma aplicação de uma injeção. O microchip é introduzido na tábua do pescoço do lado esquerdo do animal. E essa microchipagem, ela vem facilitar para nós, da Universidade, do Projeto Carroceiro, e para as instituições de regulamentação e fiscalização. Essa égua, por exemplo, foi apreendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Ufra, depois de uma denúncia de maus tratos feita pelos vizinhos do carroceiro. Carinhosamente, ela recebeu o nome de Amora. O animal foi tratado e passou pelo procedimento de microchipagem. Amora não voltará para o seu dono, devido ao estado grave em que se encontrava. Ela será entregue a um fiel depositário. Então, eles são direcionados a um tutor, ou também o que a gente chama de fiel depositário, que é uma propriedade, uma pessoa que tem uma propriedade, onde haja espaço para que esses animais continuem a sua vida solto, sem ser uso em trabalho, sem comercialização, o tutor não pode dar, doar, vender. Esse animal tem como se fosse, teoricamente, uma aposentadoria. Além de tratar dos cavalos, o projeto oferece treinamento para os carroceiros, a fim de que eles aprendam a forma adequada de lidar com o seu animal. Nós temos que tratar a origem, é quem está causando essa ferida, quem está causando esse problema, que normalmente é o carroceiro. Então, se ele for orientado, se ele for educado, teoricamente, nós vamos sanar a parte desses problemas, principalmente problemas traumáticos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto